Ora, tadinha, sem encher. 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 Ora, tadinha. 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 A gente pode pensar em pegar já que chama, tá? A gente pode pensar em pegar já que chama, tá? A gente pode pensar em pegar já que chama, tá? A gente pode pensar em pegar já que chama, tá? A gente pode pensar em pegar já que chama, tá? A gente pode pensar em pegar já que chama, tá? A gente pode pensar em pegar já que chama, tá? A gente pode pensar em pegar já que chama, tá? A gente pode pensar em pegar já que chama, tá? A gente pode pensar em pegar já que chama, tá?